Hoje, três pilotos se encontraram no saguão do aeroporto antes de os aviões decolarem. Beleza. Sabe-se que o primeiro piloto decola desse aeroporto a cada cinco dias. Estou sentindo o cheirinho, hein? O segundo, a cada oito dias. O terceiro, a cada dez dias. Desse modo, esses três pilotos irão decolar desse aeroporto novamente no mesmo dia daqui a... Pessoal, vamos lá. Pergunto aos senhores. Qual o assunto dessa questão? Pessoal, estou sentindo o cheirinho da maldade. Eu quero ver se você está estudando. Qual é o assunto dessa questão? Marquei ali até as palavras-chave, os gatilhos mentais, para você identificar qual é o assunto dessa questão. Fala para o titio. Vai lá. Coloca aí no bate-papo. Olha aqui o gatilho. A cada cinco dias. O segundo, a cada oito dias. E o terceiro, a cada dez dias. Qual é a ideia? Ideia de período. Toda questãozinha que tiver uma ideia de período, o probleminha é de MMC. Não troca ideia, não. O Nesp adora esse tipo de questão. Probleminha com a ideia de período. O assunto da questão é o famoso MMC. Então, é só pegar aqui os caras e tirar o MMC entre eles. Cinco, oito e dez. Tranquilão. Vamos lá? Então, MMC entre o cinco, o oito e o dez. Por dois, vai dar cinco, vai dar quatro, vai dar cinco. É isso? Dá por dois de novo? Positivo. Vai dar cinco, vai dar dois, vai dar cinco. Dá por dois de novo? Vai dar cinco, vai dar um, vai dar cinco. Dá por dois de novo? Não. Mas dá por cinco. Vai dar um, vai dar um, vai dar um. Aí é hora de parar. Multiplicando aqui os caras, vamos lá. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes cinco, quarenta. Então, a cada quarenta dias, de quarenta em quarenta dias, eles vão decolar juntos. Então, pessoal, gabarito, letra B de bola. Então, vou até voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Falou em período, falou em MMC. Legal? Não troque ideia. Então, sempre que a questãozinha falar de período, o probleminha é de MMC. Legal? Simples assim. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de quinhentas questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto. E, para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.